direto ao ponto, uma ferramenta que permite que você use os melhores geradores de imagem sem ter que ter o computador da NASA e sem ter que selar Python, GitHub, para você ter um gerador de imagem só seu eu já deixei um link especial aí na descrição e não esqueça de deixar seu like e clicar no sininho porque eu não vou ficar te aborrecendo com isso durante o vídeo agora sem enrolação e esse é o Tink Diffusion, ele é uma ferramenta que vai ajudar você a resolver qualquer problema que você precisar de geração de imagens em inteligência artificial e depois que você entrar com o link que eu deixei na descrição, você vai em Launch App e se tudo correu bem, você vai já ganhar uma hora de uso grátis aqui ele tem todas as ferramentas, Core, Swarm, Face Fusion, Confy e é tudo comprado por centavos de dólar para vocês terem uma ideia, 50 reais dá para você usar 17 horas ininterruptamente eu vou escolher esse plano aqui de um dólar a hora você clica aqui no Launch, clica nessa opção do sininho porque você pode fazer outras coisas quando ele carregar o minuto e 40 ali ele dá um sininho e te avisa que carregou a interface a gente vai começar aqui com o A1111 que é o interface mais simples de AI você vê que ele vem com os extensions todos instalados aqui, um monte de extensions que você não precisa se preocupar com isso vou colocar um prompt básico, mulher vestido vermelho na cozinha eu vou usar o Milanote para pegar uns prompts negativos e copiar esse prompt da mulher na cozinha para cá e tá aqui, deixa eu copiar para cá e vamos gerar algumas imagens aqui com diversos modelos que ele já tem salvos aqui ó, gerou uma e é muito rápido, cada gerada dessa aqui é 10 segundinhos por aí, 20 segundinhos no máximo muito mais rápido que se você estivesse usando um site geralmente né dá alguns problemas, você vai ter que achar os seus modelos tem aqui ó, vários que ele já vem pré-instalados para você usar olha que bacana, e como eu disse tem um monte de extensão, por exemplo, vamos usar agora o control net o control net é uma extensão que você pode pegar uma imagem, por exemplo, eu peguei esse 3D aqui que eu fiz outro dia no iClone vou pegar o Open Pose, ele vai copiar a pose da menina, aqui ó, ele copiou, tá vendo, ele fez essas varetinhas aqui e ela vai fazer uma menina exatamente na mesma pose que eu peguei da foto, então você pode replicar várias ilustrações e assim, tem uma infinidade de outros plugins que você não teria como fazer num site você não teria essa flexibilidade de criação, isso aqui ficou meio voluptuosa né mas isso aí ó, são várias meninas na mesma pose, com a mesma cara e isso aqui já dá um vídeo em stop motion maravilhoso né olha só que bacana outra coisa que eu acho bacana aqui é que ele já vem um Photoshop meio que pré-instalado você pode fazer, vamos fazer uma casinha aqui ó, pra dedinha, portinha vamos fazer o caminzinho aqui agora vou até pôr uma árvore aqui ó, pronto pronto, agora a gente manda ele lá pro text to image pro Open Pose com a fotografia de um pad moderno com uma árvore numa cena de, um cenário de primavera com lens flare vamos pôr aqui, olha só ele pegou aquele desenho que eu fiz e foi gerando várias ilustrações pra gerar tudo que eu fiz até agora, se tivesse entrado num servidor mais barato que já é muito rápido, você teria gastado uns 30 centavos de dólar, é muito barato uma dica importante aqui, que você pode aumentar mais suas horas aqui e tudo, é sempre ficar esperto em dar stop se você só fechar o browser pode ser que ele continue te cobrando então você tem que parar, não quero mais, terminei minha sessão acabou, vamos pro próximo eu vou deixar uma dica aqui antes de, quando você der launch tenta deixar aqui em uma hora os seus fundos você vai gastar e clica no sininho que já aconteceu deles me ligarem e eu gastar meus créditos que eu esqueci de desligar você deixando uma hora e isso não acontece e esse é o ConfY é o queridinho da galera de VFX parece um bicho de sete cabeças, mas nem tanto ele trabalha do mesmo jeito, com prompt negativo e positivo eu vou colocar os mesmos aqui e ele funciona da mesma forma que o stable diffusion só que te dá mais flexibilidade deixa eu gerar umas imagens aqui pra vocês entenderem eu usei o checkpoint padrão aqui e gerou essa menininha na cozinha, do mesmo jeito eu posso mudar o seed aqui e gerar outra imagem ele é bem rápido depois que ele lê o checkpoint, muito rápido ó, pá a imagem aqui tá acelerada, mas é rápida eu garanto pra vocês se você vai trabalhar com inteligência artificial e animação de forma profissional você vai ter que cair aqui não tem jeito é o jeito de você resolver essas animações que você vê aí na internet a maioria veio daqui lembrando que isso não é uma aula eu tô fazendo aqui tudo muito aleatório pra vocês entenderem como funcionam as melhores ferramentas do ThinkDiffusion aqui eu posso fazer meninas do estilo cartoon mas o que vai te deixar babando mesmo é você poder pegar o workflow de outras pessoas deixa eu pegar o SDXL Turbo eu simplesmente vou arrastar esse workflow pra cá e isso faz imagens em tempo real alguém fez esse algoritmo alguém treinou esse modelo eu acho que foi stableit mesmo e deixa eu chamar o modelo aqui deu um pausinho ele chamou isso aqui é uma imagem em tempo real ou seja eu vou montar aqui pra vocês verem que coisa fantástica olha só o Leonardo tem isso só que é pago né uma casa no deserto de noite com a lua com luz luz o que que será hein lua cheia vou dar esse olha lá a lua ficou meio esquisita vamos lá vamos de novo olha aí eu vou ter no deixa essa lua aqui que tá rolando deixa eu colocar a luz de vela olha só e ele tá montando esse tempo real tá gente não é porque tá acelerado não é porque isso eu vou escrevendo e ele vai montando isso pra isso é muito rápido ó um gato com óculos escuros dentro de uma caixa o gato xeroide né sorrindo sorrindo deu muito certo com color correction verde é num fundo de laboratório com luzes neon ha você faz isso muito rápido você não precisa esperar e nós não gastamos no ConfUI nem 20 minutos ainda e já fizemos tanto de imagem tanto de coisa você também pode abrir aqui esse Open AI Art você vai achar milhares de workflow por exemplo tem um workflow aqui só de fazer Anne Hathaway pensa nisso você pega esse workflow copia pra lá e ele vai fazer pra você várias Anne Hathaway vamos pro próximo sem esquecer de dar o stop senão ele fica te cobrando e vamos usar agora o Focus Focus é o queridinho de quem gosta de fazer imagem de pessoas e eu vou pegar o servidor de um dólar por hora vou colocar aí uma hora só né como eu falei antes vamos clicar aqui no sininho e vamos chamar o servidor eu não vou enrolar muito não nesse aqui eu vou pegar os mesmos prompt ele é muito simples não tem muito comando tá vendo Focus e vamos chamar a primeira imagem aqui ó é mulher de vermelho na cozinha olha como é bacana ele é mais demorado tá gente ele demora mais porém a qualidade dele todo mundo fala que é sensacional eu usei pouquíssimas vezes tô vendo com vocês aqui eu sei que você pode escolher o estilo aqui ó filme analógico vamos chamar fazer uma imagem só e ele fez faz imagens impressionantes eu tô vendo aqui que realmente olha só essa textura e você tem aqui vários aspectos deixa eu pôr um super cinemascope aqui pra gente ver olha só que bacana cara poxa parece sendo de filme né olha só nossa dá um grão né no analógico olha só que bacana deixa eu chamar outros deixa eu pôr um negativo prompt aqui pra ver o que acontece olha que massa muito legal muito legal mesmo agora vamos pro nosso gato de Schrodinger vamos ver o gato dentro da caixa vamos lá ver olha bacana vamos tentar agora uma abordagem com ilustração aqui aí ó faz ilustração bacana também igual ideogram faz 3d também muito legal muito legal mesmo ó origami e esse aqui é se você pega a mãe você faz tudo muito rápido né então então esse é o Tink Diffusion tem um link na descrição a ferramenta perfeita pra você trabalhar com inteligência artificial não deixe de se inscrever e deixar seu like qualquer comentário eu respondo todos os comentários qualquer dúvida me chame aí um abraço tchau 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 tchau